Olá, aqui é o professor Rubio Alencar, estou aqui novamente apresentando para vocês a dica de leitura da semana, a dica de leitura de livros sobre futebol, treinamento de futebol e hoje eu vou estar apresentando para vocês um livro sobre liderança, liderança no futebol e que apresenta algumas dicas sobre como liderar uma equipe de futebol, inclusive para as pessoas que trabalham com gestão de pessoas, isso é um livro muito interessante porque tem algumas dicas de como liderar uma equipe de futebol. Então vamos até a tela do meu computador que eu vou apresentar para vocês a capa do livro em detalhes, a dica de leitura da semana sobre futebol. Agora aqui na tela do meu computador eu apresento para vocês a capa do livro da indicação da semana, da dica da semana, os campeões de Mike Carson, os campeões por dentro da mente dos grandes líderes do futebol. Bom, eu vou ler para vocês aqui agora um pequeno trecho daquilo que é a ideia do livro. Pela primeira vez, alguns dos maiores treinadores de futebol do planeta revelam seus segredos para gerenciar equipes campeãs. Os grandes líderes precisam conhecer suas habilidades técnicas porque acima de tudo são treinadores, mas é a vontade e habilidade de realmente se conectarem aos seus jogadores e aos membros de suas equipes no nível pessoal e individual que os distingue dos outros. O líder que investe a energia e o tempo necessários para ver além da superfície de seus liderados vai quebrar recordes, enquanto seus pares vão se perder pelo caminho. Este é o líder que vai deixar um legado verdadeiro. Esse livro, Os Campeões, por dentro da mente dos grandes líderes do futebol, ele tem o prefácio escrito por Adenor Bach e o Tite. É um livro que eu indico para que todos os treinadores de futebol e aqueles que almejam ser grandes treinadores futuramente, eles precisam ler para ter uma grande ferramenta na ajuda de uma liderança de grupo e gestão de pessoas. Então fica a dica da semana e eu espero que vocês tenham uma boa leitura.